Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui na roca, mais um dia, com um vídeo de qualquer outro. Pessoal, hoje nós vamos pescar e eu quero começar o vídeo mostrando o desbando de zero que eu aprendi hoje. Ah, derrubava isso, mas eu não aprendi um jeito, olha gente, eu derrubo o pessoal. Já. Deixem tu derrubo o pessoal. Pessoal, ele aprendeu a deitar o desbizei. Pessoal, se inscreva no canal e deixe seu like, pessoal. A vovó falou que ele é lebrado. Conta que ele é fofinho, olha. Levanta, bichinho. Você vai apertar ele. Pessoal, dá um beijinho dele. Hum, cadê, cadê? Pessoal, ele fica amarrado, porque esse daqui é muito perto, ele pode pular aqui. Olha pessoal, o curral nosso, ele já está ficando pronto. Pessoal, mostra aí. Ele está desmontando esse daqui, olha. Pegando a sábio e colocando ele. Para montar o outro. Agora filma o outro curral, pai. O outro aqui lá, o de taba. Ô pessoal, esse tanto madeiro. Ele está fazendo ele jogarzinho, montando. E a gente vai errar, já é porque nós tiramos para o outro, para nós colocar no curral. É. Não vamos não, pessoal? Você vai pegar quantos peixes, amigo? Dez. Um e dois tilapes. E você, Manoel? Ah, não tem nada. Não tem quantos peixes pegar nenhum. Ó pessoal, hoje estamos aqui, pessoal. Olha o de gelinho, pessoal. João Miguel, qual daquilo lá que você vai montar? Qual daquilo lá? É nenhum. Faz um desafio para a Manoel aí, ver qual que ela monta. Eu não, eu monto só no mingau. Você monta no mingau? Você montou nele? Montou. Aí depois tem que mostrar se você montar nele então. João Miguel, qual que você vai montar nesse daí? Hum, coração. O coração? O coração e óbvio. Ou o trovão. O trovão, o trovão está gordo, ó. Não é só o trovão, mas... O trovão, ele é meio brabo. Olha o coração, ó. Olha o coração. O bonito é um da família. Pessoal, olha as galinhas aí. Elas gostam de ficar passando todo dia. Olha o burrinho ali. Olha o tanto que a pinca crescendo, pessoal, agora. O capim está grande. Nessa época é bom que fica tudo verdinho, né? Aham. O meu burrinho, eu gosto de andar nele. Aham? O burrinho. Seu não, né? É do seu avô. É do avô. Eu jantei muitos tempos com ele. Aí depois comprou a égua, a outra égua. Aí depois... Aí eu gostei mais de andar na égua. Se inscreva no celular, se inscreva no canal, deixe seu like. Então, bora para o vídeo, pessoal. Pessoal, ajuda o nosso canal a crescer, pessoal. Para nós iríamos ter uma casa na roça. Para nós fazer uma casa grandona. Aí nós iríamos fazer um tour pela casa da roça. Então, vamos lá. Parece que vai pegar a água do corco que está sujinha. É. É água suja. Hã? É, água suja é bom para pegar peixe. Água suja. Uma vez eu vi um vídeo que o outro falou que ele pegou um peixe cego. Pegou um peixe duas vezes. Ah, você segue porque veio no anzal do ozeio e não viu o anzal, hein? Aí, pessoal, os pés de buticaba. Acabou, de buticaba. De buticaba acabou. Ô, Manoel. E o C, vai pegar quantos? Pessoal, nós temos que tentar pegar, né? O que pegar mais que o outro. Vai jogar água no outro, a hora que for embora. O que ganhar. Não, não tem que ser. Eu vou pegar água. Eu vou pegar água no meu. É muito bom. Olha lá para você ver a água. Olha a água do poço. Hoje... Eita, só o ué pegar tubira. A ira. Essa era a cura. Ela correu já. Ah, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Foi a de jasmin. Vocês conhecem? É boa. É cheirosa, né, Jô Miguel? Ela é cheirosa. Pessoal, nós, acabou de chegar aqui, ó. O poço, a água está chuvinha. Está sentindo? É cheiroso. Olha, pessoal. Se vocês conseguissem cheirar, eu vou soltar ela dentro da água. Só o diabo, nós, vem. Empurra ela. Ela é bonita, ó. Vamos soltar um monte de joia de jasmin? Aí, pessoal. Tanta flor de jasmin. Mas tem muito. Aqui está pertinho do corga. Quem conhece? Olha para vocês verem. Tem umas abelhinhas aqui. E cheira, pessoal. Mais cheira. Olha o tanto. É tão bom o cheiro. Eu precisei de ver. A maninha não vai colocar. Ela tem dois. Ah, que pescadura eu sei, hein. Não coloca. Aqui, pessoal. A minhoquinha. E eu vou colocar a minhoca aqui. Daqui a pouco, nós voltamos para você. Você não quer pescar, menino? Não quero. Ah. Mas, você precisa usar o meu olho. Dá o troco da cada vez. Não pode. Pessoal, os dois estão pescando ali agora. E quem que vai pegar o primeiro peixe? Não sei. E você, Manoel? Não. Você não quer pegar, não? Fica saber. Está vindo em mim. Ô, João Miguel, velho. Está para ira. Isso está grande. Falei que você ia pegar. Espera aí, meu filho. Isso está grande. Pegou, João Miguel. Meu Deus do céu. Foi embora. Nosso Deus. Ah, não. Que raiva. E aí, João Miguel, como é que está? Peguei. Peguei. Não. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ai, eu estou caindo. Ixi, Manoel. Eu caí. Finalmente. Já está colhendo para ir. O que é aí, João Miguel? É uma tubira? Uhum. Vamos mostrar para o pessoal. Mostra aí de pertinho. Olha só a tubira. Eu vou sopar ela. Não. Vamos fazer um frito dela só. Isso aí que nós colocamos no poço. Ela está com o albino. Está não. Está não. Não, está não. Eu pensei que estava com o albino. Ela está gordura. Vamos embora. Pesca mais. Não. Aqui é a tubira nossa. Você que nós pegou. Nós não. Não é você. Você está ganhando, Manoel. E de mim, né? Que eu também estou pescando aqui. Então, agora nada. Isso aqui está grande. É. Deixar aqui. O que, João Miguel? Isso aqui está grande. João Miguel, põe ela. Caça um lugarzinho para pôr ela. Ela vai levar ela para comer. Fazer um frito. Pessoal, olha o que o João Miguel pegou agora. É o caranguejo. Olha o tamanho do caranguejo. Acabou de pegar ele. Eu estava pescando ali só. Deixa virar, João Miguel. Deixa virar. Onde é que ele é? Uai, por que o carro na mão dele é grande ou está pequeno? Não, o caranguejo é assim mesmo. É? Pera, segura. Não, é só o Taia de novo. Calma aí, mata ele não. Tá. Papai, peguei um corro. Estou ganhando cem, Manoel. Pessoal, hoje o pessoal, nós já vai limpou. Agora nós vem com o corguinho. Pessoal, agora nós está pescando aqui. Nós pegamos duas traíras. Traíra? É. Três traíras. Duas traíras. E você pegou uma tubíra e uma traíra. É. Olha o corguinho aí, pessoal. Ele está bom. É só ele. Está com um carro extraído. Esse é o corguinho aqui. Tem bastante peixe nele. Direto aí pega aqui. Lá para frente, lá para vocês verem. A única coisa ruim é mosquito. João Miguel está agoniado ali. Pessoal, se inscreva, deixe seu like, né, João Miguel? Vale a pena do picado de mosquito. Pessoal, esse foi o vídeo. Eu estou mais assistindo e gostado do vídeo, pessoal. Olha as nossas carinhas de hoje, pessoal. Pessoal, aqui o lado do vizinho que me pegou aqui. Vai me mostrar para vocês. Esses outros peixes, só a tubíra que vai me mostrar. Mas a traíra que você faz a peça para comer. João Miguel, qualidade de peixe que é essas daí? O abari, traíra, traíra. Vai chegar pertinho e o pessoal vê. E tilápia. Tem mais traíras do que tilápia. Fica quietinho com a mão para o pessoal ver. E tubíra. Pegou três traíra, uma no abari e uma tubíra. E o João Miguel pegou uma grandona, né, João Miguel? Pessoal, se inscreva no canal. Deixe seu like. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.